Um pouco menor, um pouco mais inteligente. Conheço o novíssimo DJI Agras T25. A pulverização por drone agrícola requer extrema eficiência, flexibilidade e conveniência, especialmente ao trabalhar com lotes pequenos ou médios. O T25 tem uma carga útil de pulverização de 20 kg e é capaz de cobrir até 12 hectares por hora. Equipado com um sistema de pulverização de atomização dupla, produz gotas de pulverização precisas e uniformes. Isso garante melhores resultados de operação. 16 litros podem ser pulverizados por minuto, graças a um aumento de 33% na taxa de fluxo. As suas novas válvulas solenoides eliminam por completo gotejamentos e vazamentos. O T25 tem uma carga útil de dispersão de 25 kg e suporta diversos cenários operacionais. Seu disco giratório com canal em espiral dispersa material de maneira mais uniforme. Também é possível alternar para portas de funil menores, para dispersão com menor taxa de fluxo e maior precisão. A pulverização por drone agrícola requer soluções mais simples e inteligentes. Esse drone leve é otimizado para operações individuais. Com seu tamanho reduzido quando desdobrado, ele pode decolar e aterrissar com segurança em ambientes complexos. O T25 é equipado com uma câmera com estabilizador FPV de alta definição e consegue realizar levantamentos aéreos totalmente automáticos. Com o CR Plus DJI, cria mapas de alta definição com identificação inteligente de lotes, obstáculos e limites, para decolagem com um toque e operação totalmente automática. O T25 também pode ser atualizado com par de pulverizadores centrífugos para operação manual e pulverização de árvores. O sistema de transmissão O3 de quatro antenas reduz a interferência e mantém um sinal estável e confiável, mesmo ao trabalhar com culturas altas. Quando voar em áreas com elevações e obstáculos, o módulo opcional DJI Relay ajuda a manter a conectividade para maior segurança das operações. Diante de ambientes complexos, o radar de matriz faseada ativa do T25, com o dobro de canais RF, garante uma precisão de detecção superior. Juntamente com seu radar de matriz por fases traseiro, o T25 pode alcançar detecção multidirecional de obstáculos. Com dois conjuntos de sensores de visão binocular, ele consegue ter percepção precisa do terreno e dos obstáculos, para desvio automático e acompanhamento de terreno e inclinações acentuadas. Com o DJI Mavic 3M, tenha mapas de alta definição de campos e pomares, para melhorar a eficiência do trabalho do T25. Para campos com variação de crescimento, crie mapas de prescrição, para orientar o T25 em taxas variáveis de dispersão e pulverização, para crescer mais, com menos. Para alcançar uma reposição de energia rápida e duradoura, as baterias de voo inteligente DB800 do T25, tem uma capacidade acrescida de 15,5 amperes hora, para que você possa voar mais longe. O gerador inversor multifuncional D6000i tem uma potência acrescida de carregamento de 4.500 watts, possibilitando um carregamento rápido de 9 minutos. O carregador inteligente C8000 pode carregar as baterias diretamente com energia da rede elétrica. Leve, portátil, inteligente. Este é o novíssimo DJI Aguas T25.